Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre cortes para cabelos cacheados, crespos e ondulados. Cortes pra você se inspirar e fazer, nesse ano de 2023, se sentir ainda mais linda, né? Dar aquele up na autoestima, dar aquela mudada no visual. Eu sei que falar de corte de cabelo é algo muito pessoal, né? Cada pessoa tem um gosto e o nosso cabelo é a moldura do nosso rosto. E o maior peso da nossa imagem, né? O que mais chama atenção é o nosso rosto. Então, o cabelo sempre é algo que pesa muito na nossa imagem, né? Que a gente se preocupa, que a gente quer estar satisfeito e tal. Por isso, isso impacta tanto na nossa autoestima, né? Eu sei muito bem, né? A minha história de autoestima tem ligação com o meu cabelo. E eu sei também o quanto um corte influencia, positivamente ou negativamente, na nossa autoestima. Então, eu decidi trazer pra vocês essas inspirações. Porque, às vezes, você tá querendo mudar, tá querendo dar uma realçada no seu cabelo, tá querendo dar uma inovada, mas tá sem ideia, tá sem referência, tá sem saber o que pode dar certo pro seu tipo de cabelo também. Então, no decorrer desse vídeo, eu vou mostrando essas inspirações e referências pra vocês. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos nesse formato. Porque aí eu posso trazer mais. Posso trazer ideias de penteados, né? Colocando fotos e referências. Posso estar trazendo cores, né? Ideias de cores, de tinturas. Enfim, vão me contando aqui nos comentários se vocês gostam de vídeo nesse formato que eu posso estar trazendo mais, tá? Eu gosto muito de assistir vídeo assim, de gravar. Então, eu quero saber de vocês também. Ah, e esses cortes que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu dei uma pesquisada, né? Pra ver o que vai ser tendência em 2023. Claro que tudo é muito incerto também, né? Às vezes, algo que falam que vai ser tendência nem acaba bombando tanto assim. Às vezes, surge um corte ali do nada, né? No meio do ano e as pessoas querem aderir. Mas, ainda assim, tem algumas coisas que são um pouco previsíveis. Então, eu dei uma pesquisada, vi algumas referências. Mas, no geral, são cortes bem clássicos. Assim, alguns são mais ousados, mas, no geral, são cortes que servem também pra qualquer época do ano, né? Às vezes, você tá vendo esse vídeo depois, enfim. Ah, e outra coisa, eu selecionei imagens aleatórias, né? Então, não tá separado por tipo de cabelo, não. Tá aleatório aqui e a gente vai vendo juntas. Esse primeiro corte, ele... A gente não consegue ver como que tá atrás, né? Inclusive, eu fui pegando fotos aleatórias também no Pinterest, fotos do Google. Fotos que foram aparecendo. Então, eu não sei ao certo, tipo, de quem é o corte, quem é a pessoa, qual o cabeleireiro. Alguns até têm marcado, mas outros não têm. Então, infelizmente, não tem como falar pra vocês. Então, eu fui pegando as referências que foram aparecendo mesmo, né? Então, esse corte, a gente não consegue ver como que ele tá atrás. Eu não sei se atrás ele é mais curtinho pra fazer bem um bico ou se ele é mais reto. Mas eu achei ele muito bonito porque é um cacho mais aberto, é um cabelo mais ondulado. Parece o meu corte, né? Assim, olhando de frente. Mas vocês podem ver como fica legal também. Então, esse corte que, às vezes, né? Vocês veem no meu cabelo e se você tem o cacho mais aberto, mais ondulado, também fica muito, muito bonito. E pelo que eu vi, vai ser tendência dos dois jeitos. Quanto mais curtinho atrás pra fazer o bico, quanto mais reto também. Eu vi que tem bastante referência de corte mais reto. Então, eu imagino que essa seja uma tendência pra 2023. Até seguindo um pouco essa linha, talvez, mais clean, né? Clean girl. Algo mais reto, mais... Tá tendo bastante essas tendências, né? Mais clean, mais reto. Cores neutras, não sei o que, tá? E aí, isso talvez impacta no corte também, né? Um corte mais reto. Não sei se faz sentido, né? Eu não sou especialista em tendências, mas me veio isso na cabeça. Porque eu vi que tinha bastante corte mais reto. Próximo corte é esse, com franja. E eu quis pegar um cacho mais fechado, pra vocês verem que também tem jeito de ter franja. Pra quem tem o cacho mais fechado, cabelo mais crespo. Fica muito legal. E eu vi também muita tendência de corte com franja. Cortes retos e com franja, né? Juntando essas duas coisas. Eu vi bastante referências assim. Esse próximo eu achei lindo. E é perfeito pra quem tá em transão capilar e pretende fazer o Big Shop em 2023. Então, é um corte que ele faz, tipo, um degradê, né? Ele é mais curtinho aqui. E aqui ele é um pouco maiorzinho. Fica muito legal fazer um corte, assim, mais caprichado, diferente e tudo. Após o BC. Porque tira aquela sensação de que, ah, só cortei o cabelo aqui, sabe? Eu falo isso por mim. Quando eu fiz o meu Big Shop, eu não fiz nenhum corte específico. Então, eu só, tipo, cortei as partes lisas e o cabelo ficou sem corte. Tipo, ficou, assim, na época eu gostava, né? Ficou legal. Mas se tivesse tido um degradê, alguma coisa um pouco mais diferente, talvez teria dado esse ar mais... Não sei, de mais estilo. Talvez um ar mais arrumada também. Então, é muito legal quando você faz o Big Shop já com um corte definido, assim, sabe? Já pensando num corte legal mesmo. E não simplesmente cortar o cabelo, cortar as pontas lisas, sabe? Outra referência é esse aqui. Também com o cacho mais aberto, com bastante volume. Observem também as cores de cabelo. Que eu achei as cores também muito bonitas, né? Eu vi que parece... Me parece que vai estar bastante em alta cor natural também, sabe? Do cabelo mais natural mesmo. A cor mais natural. Então, eu vi bastante disso. E aí, esse daqui é um cacho mais aberto, com franja, né? Um corte, tipo, um bob, né? Ali, mediano. E eu achei simplesmente maravilhoso, gente. Acho que se eu tivesse o tipo de cabelo assim, talvez eu faria um corte nesse estilo. Eu gostei muito. Ah, e aqui entra uma outra referência também com franja. Só que um pouquinho mais curto, né? Ó, um pouquinho mais comprido aqui, com algumas camadas aqui. Esse aqui segue essa mesma linha, né? Só que a impressão que me dá é que ele tem mais camadas ainda. Principalmente aqui em cima. Então, dá mais volume. Pro cabelo cacheado, crespo, andulado, quanto mais camadas, mais volume dá. Em geral, é assim. Essa outra referência é um corte no estilo bob. Mais comprido, assim, também médio, né? Vai um pouco ali abaixo do ombro. Esse corte, ele é perfeito pra quem não quer usar muito, mas quer trazer uma vida pro cabelo. Sabe? Eu acho muito bonito. Esse aqui é um corte bem em camadas. Que valoriza bastante que tem o cabelo cacheado. Então, se você também não quer usar muito, faça bastante camadas. Então, vocês podem ver que lá em cima, ó, ele é mais curto. Mas aqui ele segue nesse corte médio mesmo. Então, não fica tão ousado, né? Não fica tão curto. Então, é uma referência bem legal. Eu acho a cor muito bonita também. Esse aqui é naquele estilo pixie. Gente, eu fiquei apaixonada. Eu não sei, assim. Talvez se eu tivesse também o cabelo ondulado, talvez eu até me arriscaria num corte, assim, algum dia na vida, sabe? Eu acho muito bonito, muito estiloso. Fica muito elegante também. Claro, dependendo do seu estilo, né? Pode ir pra um estilo mais moderno, mais... Até mais dramático. Mas pode ir também pra um estilo mais elegante. Enfim. Eu achei muito bonita a cor. Eu acho linda essa franjinha que faz aqui na frente. Eu sou apaixonada. Acho lindo, lindo, lindo. Esse daqui já é um cabelo com cacho mais aberto, né? Como vocês podem ver, essa mecha aqui, ela tá quase que lisa. E ficou muito lindo também. Eu acho lindo esse corte quando você coloca um brinco, sabe? Olha só como realça. Traz um estilo, uma personalidade. Ai, eu acho lindo. Mas algumas referências, eu acho que deve ser até a mesma. Me parece ser a mesma pessoa. E olha só como realça também, né? O colar, o brinco, o batom, a maquiagem. Fica lindo o corte, assim, o cabelo, assim, curtinho. Realça bastante esses outros elementos. Então, também fica aí uma dica pra quem vai fazer big shop, mas quer fazer um big shop, assim, com mais, né? Com mais estilo, trazer um corte mesmo pro cabelo. Especialmente as onduladas, né? Que esse é um corte que dá muito certo pra cabelo ondulado. Então, fica aí a dica, né? Fazer esse pixie quando for fazer o seu big shop. Um outro tipo de corte que eu vi também, dando uma pesquisada, é esse corte coração. E, assim, eu tenho a sensação, assim, só tem que tomar cuidado pra ele não passar uma imagem de quem está sem corte, sabe? Porque, às vezes, quando a gente deixa o cabelo crescer, né, sem corte, ele talvez forma esse coração, né? Que aqui ele fica sem volume, aqui ele começa a dar um volume. Só que, como não tem camada, aí ele acaba fazendo, tipo, um coração mesmo, sabe? Principalmente se você partir no meio. Então, tem essa outra referência aí, né? Com o cabelo ainda mais comprido, meio ruivo, encaixa um pouco mais fechado. É muito bonito, mas, como eu falei, só tomar esse cuidado pra não aparentar algo, assim, tipo... Estou sem corte e acabou ficando esse corte estilo coração. Então, é... Inclusive, ó, até trouxe essa outra referência, que é um cacho mais fechadinho e mais curtinho também. E dá pra perceber que tá com um corte, né? Aqui já me parece algo mais proposital mesmo. E ele fica com esse formato coração, fica muito bonito. Então, acho que é mais uma questão de você ir vendo, né? Assim, de fato, fazer algo mais intencional e não passar aquela imagem de que, ah, só tô deixando o cabelo crescer e acabou ficando assim. Esse aqui, mais curtinho ainda, né? Gente, olhem só que cabelo lindo, que cor linda. Mais curtinho ainda e também com esse efeito coração. Essa daqui é mais uma referência pras onduladas. Me parece também um corte em camadas. Então, tem algumas camadas ali. Vejam como essas camadas também realçam até mais a cor do cabelo, né? Fica muito bonito. Esse aqui já tem essa coisa de ser um corte mais reto, tá? Ele não é nenhum pixie, nenhum chanel de bico, sabe? Ele não tem bico, ele é mais reto. Então, é isso que eu tava falando, assim, que eu acho que esse tipo de corte vai bombar muito em 2023. Não sei, estou com isso na cabeça, mas é porque eu vi muita referência, né? E pegando essa coisa do clean, né? Desse estilo que tá tendo. Então, eu vi bastante referência de corte, assim, mais reto. Essa referência aqui da Nath, né? Também tava mais reto, mas ao mesmo tempo me parece que tem umas camadas ali em cima. Então, dá um volume a mais. Esse aqui parece um chanel de bico, só que bem curtinho atrás, sabe? Talvez até um pixie. Enfim, eu acho esse corte lindo, 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 lindo demais. Pra onduladas fica perfeito e pra ruivas também, tá? Eu acho lindo esse tom de cabelo com esse corte. E tipo uma franjinha mesmo, né? A franja até fica um pouco mais lisa. Eu acho que fica um efeito bem legal, fica super estiloso. Esse, gente, eu fiquei apaixonada por esse cabelo, a cor. Achei lindo. E podem reparar que tá um pouco mais reto também, né? Não é nada de chanel de bico. É algo bem reto. E um corte bem médio também. E tem uma leve franja ali na frente. Achei muito, muito bonito. Esse é perfeito pra quem não quer ousar muito, como eu tava falando, né? Mas tem aqui umas camadas pra ajudar a dar mais volume, dar mais definição. Aqui ele também fica mais reto, né? Não tem bico. Mas dá aquela valorizada, né? É um cabelo que fica com vida, né? Que fica com corte. Esse daqui, ele não é nem um chanel de bico, mas também não é reto. Porque ele tem esse efeito aqui, né? Mas é como se ele não tivesse mesmo o bico, né? Então ele fica mais assim e mais curtinho. E tem uma franja, que dá um charme a mais. Então ele não é reto, ele é mais redondinho aqui. Mas não tem bico e tem essa franja. Eu achei ele lindo, lindo, lindo. Super estiloso. Pra quem vai fazer o Big Shop também, é uma ótima opção. Esse daqui me lembra bastante esse também, só que eu acho que ele é um pouco mais comprido. Esse da Nath, né? Eu achei maravilhoso. É bem nesse estilo de corte mais reto, né? Então me dá a sensação de que ele tava bem, bem retinho assim, sabe? Assim, ai, não sei explicar. Mas eu achei muito, muito bonito também. Ó, nessa outra foto da Nath, dá pra perceber também, né? Como ele tava assim, mais reto. Esse daqui também, um corte super reto. A cor me parece natural, né? Então, como eu falei, essa coisa é mais natural, mais clean. E o cabelo dela tá quase partido no meio. Então passa uma imagem mais natural, mais reta também. E agora vamos falar de chanel de bico. Peguei essa foto aqui da Vandressa, né? De quando ela cortou. E, gente, o chanel de bico pra cabelo cacheado, ondulado, crespo, foi uma super tendência, né? 2021, 2022. 2022. E eu acho que segue agora pra 2023. Porque esse tipo de corte mais assimétrico, né? Que tem esse bico, esse diferencial, ele traz um impacto, um estilo muito legal pra quem tem o cabelo cacheado. Porque as ondas do nosso cabelo, né? A curvatura, as curvinhas do nosso cabelo, às vezes eles passam uma imagem mais romântica, né? E aí quando a gente vem com um corte mais assim, né? Tipo, um pouco mais assimétrico. Ele traz um pouco mais de impacto, de estilo, de criatividade. Então, pra quem quer passar essa imagem, né? Essa é um pouco da minha ideia também. Quando eu fiz esse corte, né? Quando eu decidi fazer, pra trazer um pouco mais de jovialidade, de criatividade, de um ar até mais moderno também. Dá muito certo pra quem quer passar essa imagem. Então, fica aí a referência da Vandressa. E várias outras que eu fui achando também. Esse daqui, ó. É um cacho um pouco mais aberto. Já esse aqui, um cacho um pouco mais fechado. Bem curtinho atrás, com um bico bem longo também. Esse aqui, que eu achei maravilhoso. Ele não tá tão curto assim, né? Tá curtinho, mas não é tão ousado. Então, pra quem não quer ousar tanto logo de cara, é uma ótima opção. Esse outro, eu achei esse cabelo bem parecido com o meu, inclusive. É um cacho mais fechado. Ficou bem curtinho ali na nuca. Pra vocês verem que também dá certo pra cachinhos mais fechados. Esse daqui, que tá super curto atrás. Me lembrou até um pixie, né? Um corte estilo pixie. Mas, acho que ele entra, não sei se ele entra mais em chanel de bico, em pixie. Não sei, mas ele tá bem curtinho, bem bonito. Achei maravilhoso. A cor também está linda. Esse também, nesse estilo, né? Bem curtinho. E o cacho mais fechado também, pra vocês verem como fica. Peguei esse corte aqui, também com o cacho bem fechadinho, mais crespo. Eu achei maravilhoso. Fica aí a referência pras crespas que vão fazer Big Shop. Olha só que impacto, que estilo que passa, né? Como eu falei. Quem me dera se eu tivesse pensado num corte assim, quando eu fiz meu Big Shop. Na época, eu nem pensei em fazer nada assim, nenhum corte específico. Mas eu achei esse muito, muito bonito. Tem esse degradê, né? Ele é mais curtinho aqui, mais comprido aqui. Então, fica muito bonito. Esse outro também, com a nuca super curta. Bem curtinho na parte de trás, mais curtinho na frente. Esse tá um charme. Pode ser que ele até esteja mais curto de um lado, sabe? Esse lado que não tá a franja, pode ser que ele esteja até mais curto. Pode ser que seja pela finalização, pelo jeito que ela arrumou. Mas algumas pessoas, de fato, fazem ele assimétrico, né? De um lado mais curto. Então, é uma opção também muito legal. Gente, fala sério. Olhem esse corte. Ai, como eu queria ter feito um corte assim, quando eu fiz Big Shop. Assim, tipo, pra ter aproveitado, né? E ter feito um corte legal. Olhem só essa beleza, gente. Que coisa mais linda. Já aproveita e já faz um baby hair ali. Olha como realça a maquiagem. Como realça os acessórios. Como fica elegante. Como fica... Ai, linda demais. Esse é um bem curtinho também. Tem até ali o efeito do baby hair, né? Mas, ele não é tão ousado. Então, ele já é um pouco mais arredondadinho, né? Aqui, ele não é tão curto. Ele é um pouco mais arredondado. Então, é uma referência muito legal pra quem também não quer usar muito. Mas, que vai fazer um corte mais curtinho também. Essa outra referência, bem nesse estilo também. Mais redondinho. Só que, como ele ainda é um pouquinho mais comprido aqui, assim, atrás. Ele não fica tão redondo. Ele já passa um aspecto mais assim, né? Tipo, coração. Mais um chanel de bico maravilhoso pra vocês se inspirarem. E, olhem essa cor que linda que ficou. Esse daqui me parece um chanel de bico. Só que, longo. Tipo, o cabelo não tá tão curto, né? Então, ele tem esse bico ali na frente. Ele é mais comprido na frente. Mas, tá um cabelo comprido, né? Tipo, médio ali. Com bastante volume. Não fica tão ousado. No sentido de, você não precisa cortar muito, né? E aí, pra quem gosta de bastante volume, né? De bastante cabelo. Fica muito, muito bonito. Então, eu vi essa referência. Achei simplesmente maravilhoso. Esse aqui também é um chanel de bico que não tá tão curto. Então, eu quis trazer essa referência também pra quem quer fazer esse corte, mas não quer usar tanto, né? Às vezes, ai, eu fico com medo de eu não conseguir fazer coque, de eu não conseguir prender. Então, faz assim um pouco mais comprido. Esse aqui, que eu acho que tá bem nesse estilo clean girl, natural, né? Um pouco mais reto. Cor natural também. Uma finalização um pouco mais desestruturada. Então, eu achei muito bonito esse corte. Mais uma referência de chanel de bico. Com um bico bem longo. E o cacho bem aberto. Olhem só como ficou bonito. E pra finalizar, trouxe esse corte. Me parece um corte em camadas. Não sei também se ele é mais curto atrás. Se ele chega a fazer um bico. Mas eu acho que é só um corte em camadas mesmo. Achei muito bonito. E quis trazer pra mostrar um pouco a cor também, né? Quanto o corte, gente, valoriza quando você tá com o cabelo com alguma cor, né? Com mechas e tal. Se você faz um corte bonito, com camadas. Ou um corte assim, né? Que de fato tenha personalidade ali. Realça e valoriza ainda mais a cor do cabelo. Tanto a cor natural quanto a cor que você pintar, enfim. Gente, eu poderia ficar aqui até amanhã buscando referências, mostrando fotos. Eu amo. Eu fico viajando no Pinterest procurando referências. Inclusive, queria dizer que agora eu estou no Pinterest também. E no TikTok. Eu vou deixar o link dessas duas redes sociais do meu perfil, né? Nessas duas redes sociais. Porque eu tenho compartilhado dicas, né? De beleza, videozinhos, fotos, inspirações. Enfim. Então, me sigam lá pra vocês ficarem por dentro também de tudo que eu for postando. Me contem aqui nos comentários qual corte vocês mais gostaram. Qual é o corte de vocês no momento. E qual corte vocês pretendem fazer em 2023. Me contem aqui nos comentários. Ah! E eu? Será que vou mudar o meu cabelo em 2023? Será que teremos um novo corte? Não sei. Veremos. De fato, veremos. Porque eu não pensei em nada, viu? Tava pensando em manter esse corte. Mas eu vi tantas referências legais que eu fiquei até motivada a mudar, a fazer algo diferente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!